Maravilha Miga liga do carro É bem pertinho aqui Vem com o lado Tem risco que esse carro pegue a fogo viu É Tem risco que esse carro pega fogo viu Fazeu Fazeu Consegui Tem uma pessoa do outro lado lá Só que aqui só dá pra ver um pé Aí estamos achando que é duas pessoas Tá pra ver o porfio lá Cadê o pé? Aqui ó Aqui ó Do lado de lado pra ver o corpo Aí está tudo pra trás Estou filmando